Fala pessoal, bem-vindos aqui ao APTV, esse é o canal que você confere as novidades, os principais lançamentos imobiliários da cidade de São Paulo e hoje eu estou trazendo o Vibra Butantan, mais um lançamento da Vibra que está fazendo excelentes projetos o primeiro aqui nessa região e esse é um bairro que não tem muitos empreendimentos, é um bairro mais tranquilo, mais residencial é um dos raros lançamentos aqui da Vila Gomes, você vai estar muito próximo da Universidade de São Paulo, da estação de metrô, estação Butantan você pega a condução, chega rapidinho e está próximo também do centrinho do Bonfilioli, da Marginal do Pinheiros e da rodovia Raposo Tavares uma ótima localização e um ótimo produto, vocês vão conferir as plantas, mas antes eu vou passando toda a área de lazer para que você veja que o condomínio é mesmo muito completo, assim como todos os projetos entregues pela Vibra uma construtora que vem ganhando muito espaço no mercado e os primeiros projetos dela já começaram a ser entregues já pude conferir alguns empreendimentos e me surpreendi positivamente com a qualidade dos produtos certamente é uma das melhores opções entre as construtoras econômicas, a Vibra bora então passar as plantas do Vibra Butantan, a gente tem duas metragens diferentes vou começar pela mais econômica, a planta de 34 metros quadrados dá uma olhadinha, uma planta quadradinha, você tem um dormitório de cada lado o espaço da sala bem no meio da planta e eu estou passando agora uma opção você tem um diferencial nessa mesma planta de 34 metros quadrados que é a janela na área de serviços, vai ter uma ventilação natural na área de serviço do seu apartamento e bora para a próxima planta, a planta de 37 metros quadrados praticamente as mesmas características da planta anterior você tem os dois dormitórios também, um para cada lado a diferença é que você ganha uma varanda, um espaço bem importante que vai te possibilitar tomar um ar, apreciar o visual do seu apartamento e essa planta também conta com a opção da ventilação natural na área de serviço olha que excelente planta para você conviver com sua família no Vibra Butantan planta ok, vamos agora falar dos valores do Vibra Butantan você vai se surpreender positivamente com o valor porque está muito barato pela localização por tudo que esse projeto entrega e você tem a possibilidade de fazer o financiamento pelo programa Casa Verde Amarela que te dá uma série de benefícios, melhores taxas de juros você ganha ITBI e registro grátis o que já é muita coisa se você for colocar na ponta do lápis tem piso laminado nos quartos uma série de vantagens para você que comprar o Vibra Butantan que vai estar com as unidades saindo a partir de R$174.900 que preço é esse, hein, para a região está muito barato não dá para perder uma oportunidade dessa estou deixando já meu contato você pode mandar mensagem pelo WhatsApp que a resposta é imediata eu estou sempre respondendo o dia inteiro a noite também tudo para garantir para você o melhor negócio o Vibra Butantan e por hoje é isso fico aguardando o seu contato eu vou ficando por aqui um grande abraço a todos e você vai ficar com o Vibra Butantan e você vai ficar com o Vibra Butantan e você vai ficar com o Vibra Butantan Obrigado.